A CIDADE NO BRASIL 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 sobretudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE USA A CIDADE NO BRASIL Claro que isto é uma cozinha que nós vemos que só vamos participar num módulo. Por norma as cozinhas têm vários módulos de várias dimensões. Nós pegamos num módulo mais normal, que por norma tem 60 centímetros. E o que é que nós poderemos fazer neste móvel que já existe? Podemos fazer mil e uma coisas. Podemos começar pelo exterior, onde nós hoje não conseguiremos ter forma de exemplificar como é que poderemos substituir as portas, mas pode ser perfeitamente começarmos exatamente pelo exterior. Podemos pegar numa porta que já existe e podemos perfeitamente substituí-la por uma outra porta, porque o Alihua tem uma gama enorme de várias situações. Neste caso nós temos uma porta que é trabalhada, mas podemos adaptá-la porque as ferragens são sempre dentro do mesmo estilo. Então podemos pegar numa porta completamente lisa e substituí-la apenas. Podemos também pegar em pequenos pormenores, mantendo a porta e pegar e substituir o puxador. Pode ser de uma peça só, onde depois nós teremos algumas outras situações. Temos é que ter sempre em atenção que sendo o puxador nesta posição, nós poderemos substituí-lo, mas por uma peça maior, em que isto será sempre fácil através do apoio da nossa máquina. Andréia, neste caso, se tu vais a tirar esse puxador, vai ficar aí um couro. Sim, sim, claro que sim. Portanto, temos que ter algum cuidado especial, certo? Sim, sim. Ou seja, nós, para todo o tipo de acessórios que nós vamos identificar aqui, basicamente, em termos de ferramentas, precisamos só de uma pequena máquina parafusadora. Neste caso, nós não vamos remexer em nada, vamos só dar a indicação que, neste caso, só teríamos que substituir este puxador, tal como a Cristiana disse, vai ficar aqui um furo. Nós vamos aproveitar esse furo que, no fundo, vai nos dar apoio a um ponto e, depois, só teríamos que fazer o outro ponto. No caso de nós queremos ir para uma outra peça, seria esta, que já há em conjunto, já há em peças individuais. Estas, por norma, já se adaptam mais aos topos. Iremos ter a dificuldade de eliminar este, porque ficaríamos aqui um buraco. Pronto, por isso, teremos que ter sempre o cuidado de ver situações que são práticas, mas que se ajustem às nossas necessidades. Pronto, isto na parte exterior. Hoje, vamos nos focar um bocadinho mais na parte do interior, que, por norma, temos sempre móveis básicos, que são, normalmente, vêm sempre já com as parteleiras. Nós já temos aqui um acessório que nós conseguimos adaptar muito facilmente, que temos isto, é um kit, que está aí embaixo. Ou seja, estes kits, por acaso, estão na parte das cozinhas, mas há imensos outros kits, que nós vamos também demonstrar. Vou usar este aqui. Que são kits que, no fundo, se encontram mais na parte dos roupeiros, até da organização de roupa, mas que qualquer um deles, no fundo, se pode adaptar numa cozinha. Andréia, diz-me só uma coisa. Eles podem se adaptar à cozinha? Qual é o maior cuidado que nós temos que ter? O maior cuidado que nós temos que ter é em termos das medidas. Porque, como se está a perceber, todos eles têm medidas, sobretudo, a nível de profundidade, são todas iguais, a nível de largura, elas, pronto, têm as suas diversas medidas. O que é que vai acontecer? Algumas delas dá, perfeitamente, nos móveis de 60, umas outras, que temos este caso desta, será adaptada aos móveis mais pequenos que temos, que são de 40 cm, que, por norma, numa cozinha também acaba por existir. Pronto. A sua fixação é muito simples. Nós podemos pegar e eliminar estas peças que eu já passo depois mais à frente a demonstrar. Pronto. E poderíamos perfeitamente eliminar uma parteleira, ou até as duas, que, neste momento, não vamos fazer. A colega, por acaso, estava a dar essa opção. Isto porque não temos a parte do fundo do móvel. Mas, para percebermos que estas parteleiras são sempre amovíveis, e que, em vez de as termos sempre com as mesmas funções, podemos eliminá-las. Podemos, sim, colocar os kits. Podemos, sim, sim, sim. Ou seja, nós, aqui, temos este kit só, mas poderíamos, perfeitamente, ao eliminar estas situações, colocar mais dois ou três kits iguais. Pronto. Isto, no fundo, é só uma corrediça, que depois acaba por fazer esta função. O que eu iria demonstrar, há um bocado. Pronto. Os outros acessórios que temos são sempre peças muito simples. Trazem todas elas o seu kit, em que nós podemos, lá está, mais uma vez, através da nossa parafusadora, que é uma, pronto, digamos que uma peça perfeitamente normal. Isto será um kit que irá ser colocado em qualquer uma das dimensões que nós pretendermos. Esta peça será sempre fixa ou amolda. São peças que são extremamente fáceis. Depois, esta aqui, acaba por ter só uma pequena paletazinha aqui, que nós vamos retirar. Que aí, se calhar, vou pedir... Posso tentar? Aqui ajuda a nossa colega de loja, que ela, há um bocadinho, no teste funcionou. Vou tirar esta peça daqui, quero para não incomodar tanto. E ao bocado, funcionou. Por acaso, agora... Pronto. Ou seja, quase nem temos a necessidade de desencaixar esta peça, mas, pronto, no caso de tirarmos, não há qualquer tipo de problema. Esta estando fixa ali, ou podemos até fazer antes. Ou seja, esta vai acabar por ter os seus pontos aqui. Todos estes kits já trazem os parafusos essenciais, que depois, esta peça encaixa de um lado, digamos que acaba por ser quase como uma corrediça, e depois aquela acaba por, novamente, encaixar aqui. Este acessório será só adaptado a um móvel de 40 cm de largura. tem um encaixe, um de cada lado, onde depois, futuramente, o cesto acaba por encaixar nestas duas pecinhas, e acaba por ter o tal sistema de corrediça, exatamente como aquele cesto. Uma gaveta, certo? Sim. Conseguimos colocar, portanto, várias gavetas numa mesma porta. Sim, várias gavetas, digamos que tiremos a mesma dimensão. Todas estas situações, dão-nos para uma maior arrumação, e fugimos um bocadinho, se calhar coloco eu aqui, deste lado. Andréia, tenho aqui também uma questão que nos foi colocada por um cliente. Então, o que ele nos questiona é, ele diz-nos que gostava de pintar as portas de madeira da cozinha, e de passá-las para branco lacado, para ganhar mais espaço, e mais luz na cozinha. Ok. Ele pergunta o que é que a Andréia recomenda. Lixar, o número da lixa, não sei se a Andréia, se é uma temática para a Andréia, de qualquer forma nós vamos conseguir dar a restante resposta, se a Andréia não conseguir. Sim, ou seja, nós nesse caso, uma vez que frisamos essa situação, é sempre possível nós lixarmos a porta. A porta, a lixa, tem sempre a ver com o tipo de verniz que a porta tem, se é um verniz brilhante, se é um verniz mate, por isso, todas essas situações têm um material específico para cada situação. Nessa situação, se calhar, até sugeria que passasse cá em loja, passasse na própria secção de pintura, porque os colegas da secção vão aconselhar mediante quer o material que tem em casa, a peça que tem em casa, quer a finalização que vai querer dar à sua porta. Claro, sim. Mas, por norma, já existem muitos materiais que são bastante acessíveis e que nos permitem com facilidade fazer essa alteração. Pequenas lixas e depois um primário, mas tudo tem a ver com a qualidade inicial da porta, que é para depois, sim, se escolher a tinta adequada para melhor cobrir e fazer o melhor acabamento. Acabamento. Mas, sim, é possível isso. Pronto. Continuando na temática dos cestos. Temos, por exemplo, este que acaba por ser ainda da mesma gama, mas que, no fundo, não necessita de nenhum móvel de medida específica. Ou seja, ele pode ser, precisamente, adaptado quer num móvel mais estreito, quer num móvel mais largo. Pronto. Os acessórios são sempre peças muito simples de adaptar, de fixar. Já não há desculpa, qualquer um de nós consegue fazer isto facilmente em casa, certo? Sim, sim. qualquer pessoa pronto, com um mínimo de cuidados. Também tem que ter assim. Também tem que ter uma parafusadora também para facilitar um bocadinho. Daí que nós tivéssemos demonstrado à parafusadora, porque, no fundo, é quase a única ferramenta que nós necessitamos de acesso a tudo o resto. Pronto. Voltamos novamente a este acessório, que, no fundo, acaba por ser um acessório simples, que também, através de uma pequena parafusação, vai fixar a um dos lados do móvel e em que depois temos o cesto, novamente, que irá encaixar e que, no fundo, se calhar, eu vou exemplificar na porta, mas, claro, que isto não estará fixo na porta, mas, no fundo, está no nosso interior e que, depois, mais tarde, ele vai correr para fora e nos vai dar acesso a muitas... Queres-te estar aqui nesta paredo para tentarmos mostrar lá para trás. Sim, podemos, eventualmente, colocar. Pronto, que, no fundo, digamos que ele ficaria assim e o seu... é ele que corre, ou seja, a peça é aqui, à frente. Esta peça... agora vamos só frisar que esta peça não é aqui à frente. Não, esta, esta, esta. Esta é a que corre. Não, esta. Ou seja, esta peça é sempre fixa no início que é para depois nos trazer cá fora o cesto. Ou seja, acho que não vale a pena segurar-se. Isto seria bem melhor se nós conseguíssemos ter timing para fixar todas as peças e verem realmente a sua funcionalidade, mas não teríamos esse tempo pronto, necessário para fixar todas estas peças. Mas que, no fundo, um móvel que pode servir de apoio à louça, pode servir... Podemos, com o cansaço do tempo, transformá-lo em situações para colocar as nossas especiarias, para colocar os panos, como eu já vou identificar daqui a pouco, digamos, um bocadinho a organização. Mas, no fundo, todos estes acessórios são extremamente acessíveis e são práticos, no fundo, para nós nos organizarmos. Temos um outro que também é bastante útil, mas que também acaba por ter a particularidade que tem que ser fixo apenas num móvel de 40, porque ele, todas estas situações são kits que depois poderão ver também no site, são kits extraíveis, que eles trazem todos eles os elementos necessários para as suas afixações. Pronto. Este aqui até é bastante agradável, porque ele, para além de nos poder arrumar, digamos, até os detergentes, pode-nos também colocar aqui um pequeno cesto para o caixote do lixo, ou seja, digamos que é um acessório que depois acaba por ser extremamente versátil. Temos também o nosso balde mais básico, que no fundo também voltamos a dar a entender que são sempre situações práticas, que por vezes nós nos cansamos de ter o balde do lixo no exterior. Ou às vezes também não temos espaço para colocar. Pronto. E por norma também acabamos por nos cansar um bocadinho. E o que é que acontece? E queremos esconde-lo. Pronto. Vamos esconde-lo, sobretudo naquelas cozinhas mais antigas, em que não teríamos o espaço, não existiam estes acessórios. então aí sim eliminamos as parteleiras, eliminamos todos os outros acessórios e voltamos novamente a ter as situações que são extremamente versáteis e fáceis as suas colocações. Pronto. Ou seja, no fundo é esta, que são duas pecinhas, eu vou pousar aqui para não estar no chão. Se calhar conseguimos mostrar aqui também. Sim. Ou seja, no fundo isto são kits e são peças estas convém também referenciar que temos para várias gamas, isto são situações um bocadinho mais caras, mas no fundo também acabamos por ter outras mais acessíveis. Então falaste também, temos que ter sempre em conta as necessidades e também o auxílio da cada cliente. claro que sim. Ou seja, a transformação é versátil, é muito versátil, é para várias situações, para vários preços, para várias necessidades que tenhamos. Voltando ao nosso caixote de lixo, isto traz todos os acessórios necessários, isto é apenas uma fixação que será, lá está, eu vou identificar novamente na porta, mas que será no interior do móvel, que no fundo só tem estes dois pontos de fixação, terá que ser sempre com a tampinha desmontada, ou não, podemos ter a tampa montada, pois só este pequeno acessório é que nos vai fazer o encaixe da tampa no balde, isto irá ser fixo, digamos que, ao interior do nosso móvel, exatamente como esta peça, que no fundo elas são ambas parecidas, mas que têm as suas diferenças, porque esta, se repararem, no fundo vai ter a necessidade de ter este encaixe, que é o que vai segurar o balde, e esta no fundo vai permitir a rotação aqui embaixo, ou seja, estes dois pontos são super simples, um irá fixar logo aqui, e o outro aqui, e o balde, digamos, é se calhar um acessório que já muita gente conhece, mas pronto, digamos que é sempre... Mas às vezes até podem pensar que é difícil de aplicar e até precisam de chamar alguém para o fazer, não, é muito fácil, está bem, não tenham medo de tentar e de experimentar. Pronto, nós se calhar começamos pelas peças que são um bocadinho mais, digamos que mais dispendiosas, mas que no fundo agora vamos para as peças mais acessíveis. Um móvel muito simples e muito vazio pode-se transformar em várias situações. Pronto, nós poderemos eventualmente ter o mínimo espaço possível entre as parteleiras para podermos ter o máximo de espaço de arrumação onde, com pequenos acessórios, podemos ter, digamos que as nossas especiarias, nós vamos eliminar estas peças aqui só por uns segundos, podemos pegar num outro e ter os panos arrumados. Neste aqui podemos continuar com a nossa arrumação também de panos se quisermos. No sexto, são sempre situações que são mais pesadas, nós podemos partir para ter os diferentes tamanhos dos nossos dados. Temos as nossas tigelas, temos as nossas chábenas que no fundo podem andar quer aqui quer noutros acessórios que nós vamos demonstrar também, podem perfeitamente servir assim como também podem perfeitamente utilizar-nos de diferentes maneiras possíveis. Enquanto a Andrea está aí a exemplificar a utilização desta peça, eu acho que consigo responder a uma questão que nos foi colocada agora a quem está do outro lado do ecra, questionam-nos se nós temos a opção de balde de lixo, mas um balde de lixo para material reciclado, sim. Também temos esta opção, está junto justamente estes baldes de lixo e junto aos acessórios da cozinha, está bem? Que aproveito também para dizer que agora na nova gama que a Lerroa terá para vos oferecer e que não nos foi permitido, lá está, termos aqui uma cozinha montada na totalidade, esses acessórios são, digamos que podemos transformar um móvel de 80, que no fundo são mais aqueles móveis que estão debaixo da banca, por norma têm sempre duas portas e que no fundo não temos grande arrumação. Não são bem aproveitados, não é? Existem agora uns kits que são bastante práticos para essa situação que nos colocaram, que é, nós podemos perfeitamente através de pequenos acessórios deste género e destas ferragens, substituir as duas portas precisamente por duas gavetas, em que uma delas vai fazer o contorno do esgoto da banca e que nos traz várias pecinhas que dá para bastante acumação. Fica até já aqui a sugestão de um próximo workshop em que podemos realmente ter a cozinha completa e exemplificarmos essas situações que são digamos que ainda mais práticas. São um bocadinho mais dispendiosas. São mais fáceis de adaptar realmente a várias... Sim, sim. Em que a segunda gaveta já tem a profundidade suficiente e já traz mesmo um kit de três baldes precisamente para a reciclagem. Andreia, chegou-nos mais a uma questão. Temos alguém do outro lado que nos está a perguntar. Quando os móveis começam a ficar amarelos com o tempo, qual será a melhor tinta a utilizar? Não sei se nos consegues ajudar. É sim. Isso por norma quando acontece requer algum tipo de manutenção ou seja de avaliação mais profissional. O que nós teremos que ver é se realmente é o próprio material se é uma cozinha que é uma fórmica que já está um bocadinho digamos que gasta e que por norma será mais viável substituir não o móvel todo mas sim a porta em si. Ou então fazermos aquela opção se calhar como já nos questionaram há pouco de lixar. Sim, mas aí temos sempre que avaliar porque há determinado material que sendo situações um bocadinho mais económicas e que já têm algum tempo não se justifica sequer nós termos essa situação ou seja nós lixarmos algumas que são de fórmica nem dá para o fazermos e teremos aí sim que avaliar e fazer uma substituição de portas 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 e que aí até podemos realmente avaliar se poderemos se será mais viável substituir até por gabetas pronto também é uma opção tal como retirar a porta podemos facilmente com os kits passar a gabetas é porque já há forragens para todas essas situações e precisamente porque nós como decorrer do tempo vamos tendo essa necessidade porque a cozinha é construída mais através de portas e cada vez mais temos a necessidade de transformar em gabetas pronto daí que trouxemos a tal situação deste cesto que no fundo acaba por se transformar numa gaveta interna mas que depois é extraível pronto voltando um bocadinho se calhar à arrumação e demonstrando esses acessórios este acessório aqui ele existe em dois tamanhos pronto temos este que acaba por ser um bocadinho mais estreito que num móvel de 80 nós podemos perfeitamente depois em vez de termos só um podemos perfeitamente conjugar os dois nós trouxemos as várias medidas que era para vermos exatamente que existe este que é o mais adequado a um de 60 existe este para além de ser adequado a um de 40 pode ser também adaptado a um de 60 e jogar com outros acessórios à parte pronto ou também então poderemos ter o nosso móvel completo em que temos este acessório que certamente já é conhecido por bastantes pessoas mas que temos sempre aquele receio de utilizar porque parece que as coisas vão cair e que no fundo também podem cair em cima do balcão sim no fundo e ele é bastante prático voltamos a demonstrar que podemos ter imensas peças cá dentro podemos até pegar nês que tem a sua altura e que no fundo e que no fundo é um suporte para copos que no fundo tem uma dimensão que acaba por ter várias várias situações pronto podemos colocar sem medo que no fundo é prático e acaba por ser bastante versátil versátil pronto para além deste temos também o suporte também se calhar já bastante conhecido por vocês mas que no fundo também queremos voltar a relembrar que aqui também podemos jogar com dois se for um móvel de 80 voltamos à mesma situação podemos colocar dois destes e um destes e isto pode ser adaptado todos estes acessórios mais estreitos quer um móvel inferior quer um móvel superior que por norma nós conhecemos mais para os móveis superiores mas que no fundo digamos que adaptando os móveis inferiores que são os que têm mais rotatividade nas nossas cozinhas e que no fundo levam mais situações eles podem-se perfeitamente quando nós queremos fazer uma alteração e até queremos iluminar todo o mobiliário de cima superior para que a cozinha também fique um bocadinho mais ampla mais mais arrejada pronto podemos também fazer essa alteração é manter as bancadas e eliminarmos todo o mobiliário superior com todo este tipo de elementos já temos tudo bem acomodado nós vamos acabar por ter toda a nossa arrumação necessária ainda mesma porque às vezes é um bocadinho isso que nos acontece é termos receio de fazer essas alterações porque temos muitas coisas onde é que nós vamos colocar se eliminarmos realmente os móveis mas no fundo com vários acessórios conseguimos arrumar todas essas situações eu quero aproveitar e dizer a quem está desse lado se tiver mais alguma questão para nos colocar estamos aqui para o ajudar a solucionar os problemas e necessidades que têm em casa portanto esteja à vontade basta que coloque as suas questões nos nossos comentários está bem? já estou já está pronto ou seja nós também podemos para além destas situações e o porquê delas serem assim porque são muito práticas para nós pegarmos e usarmos no nosso topo estou a ver que tens aqui por acaso mais ou menos a mesma dimensão mas eu reparei que tens aqui caixas com outras unidas isto porquê porque nós podemos pegar no interior de uma destas caixas e reorganizá-la ou seja nós podemos pegar em tudo isto podemos colocar várias situações que no fundo nos dá para dentro de uma própria caixa conseguirmos arrumar várias várias outras situações digamos que tudo isto temos que ter em atenção às alturas volto a relembrar que todas as partilheiras podem ser sempre movíveis e jogar exatamente com os espaços necessários temos para além disto também muitos outros muitos outros acessórios que podem ser utilizados digamos de diferentes maneiras podem ser uns e outros ou seja há aqui uma grande versatilidade ajustarmos a medida que faz mais sentido para cada um de nós Andreia temos aqui mais mais uma questão relativamente aos suportes nós mostramos um suporte para chávenas estão-nos a questionar se nós temos para as canecas mais compridas se dão no suporte de chávenas dão ou seja pronto este suporte acaba por ser versátil não é? que no fundo dá para tanto para esta chávena como para as maiores como para as de café pronto o que nós temos temos que ter sempre o cuidado é de ver realmente a altura que temos entre uma uma parteleira e a outra mas em termos de suporte de peso estamos a falar aqui de um peso de uma chávena por isso é que eu estava a dizer nós há ainda várias pessoas que têm aquele receio de ver se realmente isto será pronto será forte o suficiente para até porque nós só estamos a dar exemplificar com uma peça só não é? mas isto está preparado e testado precisamente para levar o peso necessário de todas as peças exatamente ela até pode ficar perfeitamente aqui pronto que no fundo temos também isso depois agora também depende um bocadinho do gosto da pessoa da tal necessidade que a pessoa tem de guardar ou não as situações pronto todos estes acessórios o que eu quero lembrar é que estão na parte de ou seja estão na lei roi não são acessórios que nós também não não como buscar isso tudo às cozinhas pois não Andréia não não ou seja isto é em diferentes sítios que no fundo estão na mesma loja que têm diferentes utilidades portanto esta esta está na parte das madeiras esta estaria na parte de sanitários sim esta também estava na área de sanitários está na área de sanitários aqui já mais decorativo e estava efetivamente na decoração sim ou seja nós já temos o liroir já não se foca tanto só na parte também de utensílios nos acessórios mas também já começa a ter o cuidado de poder oferecer ao cliente todas as as conjugações possíveis digamos dos pequenos acessórios que no fundo nos dão imensa imensa arrumação em casa pronto por isso qualquer uma das situações é perfeitamente versátil voltamos a ver as diferentes conjugações aqui esta gama que nós falamos há um bocadinho também ela é bastante prática porque traz todas as identificações ou seja todas as medidas venham logo especificadas na própria na própria caixa assim como a dar a indicação do que é que pode ser ou não utilizado exatamente este por acaso era algo que estava na parte da arrumação normalmente é utilizado no interior de um armário de um golpeiro mas que agora poderemos pegar em todas essas situações e trazê-las para a nossa cozinha Andreia temos mais uma questão então estão-nos a perguntar no armário como estávamos a falar ao bocado da banca como é que é possível colocar uma divisão perpendicular assim isso tem que tem que ser avaliado pronto tem que ser avaliado porquê porque tem a ver com o espaço que nós temos temos que ver onde é que está centrada a banca pronto e por norma como as forragens são colocadas nas extremidades pronto é possível fazer essa situação onde por vezes já há necessidade de haver um corte pronto ou seja terá que haver ali umas medidas que são específicas e que nós teremos que avaliar aí poderá já não ser tão fácil nós próprios o fazermos mas com a ajuda de um técnico ou até de pedir esse aconselhamento na loja e o nosso colega nos irá explicar como é que nós faremos isso e quais os materiais necessários se os temos connosco ou se vamos ter que nos adquirir se precisamos de ajuda ou não mas o ideal é mesmo dirija-se às nossas lojas temos cá os assessores essencialmente na parte de cozinhas ou até na parte das madeiras e é uma questão de lhes pedir a ajuda sim 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 até porque agora também por exemplo a nova gama de acessórios que não tivemos oportunidade também de trazer permite-nos eu vou passar para este lado permite-nos eliminar estas dobradiças e ou seja a porta em vez de ficar assim nós temos já acessórios que digamos que são parecidos com estas com estas ferragens são uns kits que são extremamente parecidos com isto que no fundo vão ter a mesma aplicação isto iluminando a aplicação vai ser feita no fundo do móvel onde depois leva um pequeno kit na própria porta isto pode-se manter é só substituir isto não é? há umas pequenas pecinhas que vão tapar esta furação e a aplicação é feita aqui e esta porta acaba no fundo de deixar ter este este uso de abertura e faz a tal gaveta completa e neste caso diz-me uma coisa Andréia temos o puxador nessa posição nós podemos manter o puxador perfeitamente certo? o puxador pode-nos servir digamos de pronto de pormenor ou então podemos realmente ter a necessidade se for uma porta pesada se calhar optamos por algo neste formato podemos optar por isto assim só o que é que nos vai acontecer aí? foi uma pergunta bem colocada este aqui não vai ter a mesma força vamos ter que optar por facilmente o retiramos e agora eu aí sim vou optar por retirar pode-se amplificar assim que aqui pronto digamos que vai ficar apenas um pequeno furinho que existe umas massas que vamos acabar por ter que utilizar e eliminar este pequeno furo que depois com pequenas situações até podemos digamos que transformar e dar uma pintura nova na totalidade desta faixa isto quando são portas que estão trabalhadas quando são portas completamente direitas até com um pequeno vinil isto para disfarçar um bocadinho mais isto mais o pequeno furo do nosso puxador normal e aí sim vai ser necessário colocar um puxador ao nosso gosto que aí podemos ir por diferentes nós temos aqui pequenas situações mas existe uma gama enorme de situações e lá está esta porta vai passar a ser toda ela uma gaveta que no fundo traz um kit extraível com várias situações aqui temos aqui uma peça escolher consoante as necessidades ou seja existem uns kits que no fundo são parecidos com este que venham digamos assim e depois vem por a corrediça fora claro ou seja a corrediça vai andar ali vai fazer exatamente isto o que está a fazer esta gaveta a própria porta vai fazer isto com um acessório parecido com este ou mais largo que nós aí podemos arrumar o que nós entendemos pode ser o tal caixote do lixo que aí terá que ser um caixote do lixo quadrado pode ser existe também uma gama que são várias caixinhas por isso aí depois é uma vasta são dois sim temos muitas opções Andreia quando nós estivemos a preparar aqui o espaço nós chegamos a falar da opção de mudar os puxadores mas há muitas pessoas lá em casa que têm os puxadores até gostam de formato até nem querem trocar também é possível mudar um bocadinho a decoração bastando pintar por exemplo os puxadores certo claro que sim claro que sim ou seja agora existe uma em termos de tintas e todos os materiais já é acessível já conseguimos pintar digamos que quase tudo tudo tem a ver com o gosto pessoal então Andreia temos mais uma questão e podem continuar a fazer a colocar-nos questões nas nossas páginas quer de Facebook quer de Instagram porque nós vamos continuar a responder a todas elas a questão desta vez é se há a possibilidade das peças se movimentarem só de um dos lados do móvel aquelas peças que eu gostava naquele caso sim porque nós até mostramos esta opção mais estreita era mais fácil possivelmente de exemplificar sim esta é um tal exemplo perfeito para isso ou seja esta é uma uma das que no fundo só se movimenta num dos lados do móvel não tem a necessidade de corresponder obrigatoriamente a uma largura específica do móvel aliás neste caso até conseguiríamos dependendo da medida colocar uma de um lado outra do outro e ficar com o espaço do meio vazio precisamente ou seja esta aqui é extremamente versátil e pode ser perfeitamente e até podemos digamos que quem tem uma cozinha que no fundo acaba por ter também um bocadinho este espaço lateral este acessório pode ser aplicado precisamente até de apoio à própria bancada à própria bancada ou seja são acessórios que são muito muito versátiles é uma boa ideia por aqui pronto não sei se queres não sei se entretanto queres passar mais alguma dica mais associada também à decoração do espaço da cozinha colocar na bancada assim pronto o que nós queremos dar digamos cada vez mais é que a nossa arrumação tem que ser extremamente acessível porque tal como a Cristiana disse passamos muito tempo na cozinha acabamos por levar os nossos amigos para a cozinha se calhar até queremos a bancada mais vazia pronto temos a bancada um bocadinho mais mais vazia no fundo todos estes acessórios acabam por sair mas no fundo a arrumação também conta porque ela sendo extremamente prática organizada vamos então agora arrumar um bocadinho a bancada estes acessórios podemos retirá-los daqui isto no fundo quase que acaba por conseguirmos encaixar aqui também vamos ficar com toda a bancada vazia Andréia parece que estão a gostar muito das dicas que estás a dar estão aqui a lançar-nos muitas questões continuem a fazê-lo é para isso que cá estamos então relativamente à pessoa que nos levantou um bocado a pergunta sobre aquela peça do armário da banca em baixo estamos a perguntar se também é possível com um cesto maior é nós tínhamos várias opções sim 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 de várias medidas é mesmo uma questão de passar na nossa loja e ver as dimensões que quer e aquela que se ajuste realmente às suas sim nós temos salvo erro medidas até 90 cm que os 90 cm já não são tão adaptadas às cozinhas porque por norma os nossos móveis os maiores vão aos 80 cm mas temos exatamente esses acessórios os 80 cm que nos permitem realmente fazer essa essa conjugação então perguntou-nos também aqui relativamente às cores nós trouxemos aquela cor porque calhou de vir aquela cor mas nós temos estas opções em várias cores consegue pesquisar aqui aqui temos em qual? esta não temos depois não esta só temos mesmo em preto é estes cestos existem desta gama desta gama pronto isto é um cinza antracite pronto digamos que é quase preto depois temos esta gama em inox que a diferença é que é um cesto mais aberto não é? sim é um cesto mais digamos que mais aberto este é um cesto mais fechado que a nível de frascos de mercearias no fundo depois podemos podemos jogar o que nós dizíamos há um bocado a arrumação passar destas caixinhas para estas situações são extremamente viáveis e que no fundo nos fazem a arrumação que nós queremos mas são basicamente estas as duas cores que temos pronto é o inox e é o cinza antracite pronto então eu tenho a certeza que com estas dicas que a Andreia nos foi passando qualquer um de nós consegue transformar a sua cozinha numa verdadeira cozinha de sonho e adaptada totalmente adaptada às suas necessidades também sei que por vezes pretendemos fazer alterações mais radicais ou até que preferimos que seja uma profissional como neste caso a nossa querida Andreia a ir lá colocar mãos à obra mas também quero lembrar que temos ao seu dispor um serviço de planificação de cozinhas à distância e que qualquer um de nós consegue fazer o seu projeto em 3D com o apoio ou de um arquiteto ou de um designer de interiores e tudo isto sem precisar de sair de casa basta que aceda à nossa página www.leroamerlan.pt e que aceda ao marcador dos serviços como estou a falar da nossa página eu quero lembrar também podem ver e rever o número de vezes que quiser este workshop porque ele estará disponível também na nossa página e na nossa página de Facebook e também na nossa página de Instagram as questões podem continuar também a enviá-las porque nós faremos tudo para responder o mais rápido possível e não podemos terminar creio eu sem desafiar quem está do outro lado então transforme a sua cozinha torne-a na sua cozinha de sonhos adaptada a si às suas necessidades ao seu estilo depois partilhe connosco nas nossas redes sociais fotografias quer da transformação quer dos momentos depois partilhados com a sua família com os seus amigos a utilizar esta mesma cozinha Andreia resta-me agradecer-te por ter estado cá do nosso lado obrigada a si também por ter estado desse lado espero que tenha gostado tanto como nós e entretanto não saia desse lado porque já já de seguida vamos ensiná-lo a construir o seu escritório em casa mais uma vez agradeço o convite e estaremos cá realmente como tu dizes para esclarecer qualquer dúvida que ainda tem vamos continuar aqui ainda temos tempo a pôr o nosso espaço pronto o que nós estávamos também